Galera do Gordito, faça essa receita maravilhosa com apenas três ingredientes. Creme de leite, polvilho azedo e 200 gramas de mussarela. Olha só, de novo, vou mostrar de novo pra vocês. Vocês merecem, galera do Gordito. Olha, crocante, galera. Olha só a fumacinha saindo. Meu Deus! E aí, galera, o Gordito voltou. Voltou para ficar. Se derrubar é pênalti. Trago pra vocês um lanche da tarde maravilhoso. Pão de queijo com somente três ingredientes. Três ingredientes. Vamos lá neles? Creme de leite, polvilho azedo e 200 gramas de mussarela. O polvilho azedo é um saquinho daqueles que vende no supermercado, tá? Metei a mão na massa. Só que agora, por enquanto, não. Eu peço aos amigos do Gordito, compartilhe, ative o sininho, se inscrevam. Gente, outra coisa. Coloque nos comentários que o Gordito vai responder com o maior amor do coração. Se está faltando alguma coisa, como ficou o pão de queijo de vocês, tá bom? Então vamos lá. Mão na massa agora. Primeiro, vamos colocar creme de leite. Duas xícaras, tá, gente? De creme de leite. Vem naquela caixinha que vende no supermercado. Qualquer marca. Fica a sua escolha, tá? Agora vamos colocar 200 gramas de mussarela ralada. E vamos misturar. Ai, Gordito, será que vai ficar bom? Vai ficar maravilhoso. A criançada vai falar, eu quero mais, mamãe, eu quero mais. Misturou? Perfeito. Vamos entrar agora com polvilho azedo. Polvilho azedo. Vamos botar, adicionar aos poucos. Cachoeira de polvilho azedo. E aí a gente mexe novamente. Até obter aquela massa homogênea. Meu Deus, que gostosura. Sem estar pronto, gente. O Gordito já tá pensando já na barriga. Vamos mexendo, mexendo. Vamos adicionar mais um pouco. Até pegar a liga da massa. Meu Deus, que gostosura. Ah, Gordito. Isso com cafezinho, gente. Muito bom. Mais um pouquinho, como eu falei. Cachoeira de polvilho. Gente, vai chegar uma hora que não dá pra mexer mais. No recipiente. Entendeu? Vamos ter que a colher vai ficando pesada. Vamos ter que tirar realmente do recipiente e ir pra mão. Colocar nas mãos. Tá bom? Colocamos na mesa. Era do Gordito. O que eu falei, ó. A massa vai chegar uma hora que a colher não vai mexer mais. Entendeu? Tem que fazer o quê? Jogar para a mesa e ir na massa. E ir na mão. E ela vai ficar justamente assim. Totalmente homogênea, ó. Ai, já vou pegar um... Já vou comer. Não, espera, Gordito. Ainda não está pronto. Tem que assar. Então, galera. Agora vai para o forno. O que acontece? O forno são 200 graus. Tá? Dependendo do forno. Então, se vocês quiserem uma bolinha maior, pode ser maior. Se quiser uma bolinha pequena, pode ser pequena. E assim vai. Fica a opção de vocês, galera do Gordito. Entendeu? Eu prefiro uma bolinha maior um pouquinho. Olha, gente. Que massa. Olha, gente. Olha só como fica, gente. Olha. Preste atenção na massa. Olha. Que beleza. Então, vamos lá. Vem com o Gordito agora fazer a bolinha do pão de queijo. Você corta a bolinha. O fio é um pouquinho maior. Ele vai crescer também um pouquinho. Entendeu? Já vamos botando aqui. Já coloca a margarina. Para ele não ficar colado no fundo. E vamos fazendo a bolinha. Olha como ficou. Muito bom. Muito bom. Rendeu o que esses ingredientes? Renderam 10 pães de queijo. 10 pães de queijo do Gordito. Vamos lá. Agora vamos levar para o forno. Lembrando. 200 graus. 30 minutinhos só. Somente. Dependendo do forno. Se for o forno mais potente. Permente menos quantidade de tempo. Tá bom? Vamos lá para o forno agora. Vem comigo. Gordito. Olha como ficou o pão de queijo depois de 30 minutos. Uma delícia. Só em apenas tomar delícia. Imagina degustando ele. Vamos lá? Vamos fazer um teste para ver se ficou bom mesmo? Meu Deus do céu. Olha só. Está muito bom. Está muito bom isso. Olha só. De novo. Vou mostrar de novo para vocês. Vocês merecem, galera do Gordito. Olha. Crocante, galera. Olha só. A fumacinha saindo. Meu Deus. Galera. Muito obrigado. Novamente. Compartilhe. Se inscreva. Ative o sininho. Dá aquela moral lá para o Gordito. Tá bom? E não esqueça dos vídeos sugeridos. Tá bom? E comentários. O que vocês acharam. Se muda a receita. Se pode acrescentar alguma outra coisa nesse pão de queijo. Tá bom? Eu vou responder todos vocês com muito amor no coração. Galera do Gordito. Fui. Tchau. 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 Tchau.